Hoje direto da Arena Corinthians, a gente acompanha Corinthians e Montevideo Wonders pela partida de ida das oitavas de final da Sul-Americana. Mais de 30 mil ingressos vendidos, expectativa de casa cheia. Um dia muito bonito em São Paulo, só que a temperatura veio caindo. E agora à noite está chegando aos 17 graus. Bem, o Corinthians vem a campo com o mesmo time que empatou com o Flamengo aqui na Arena Corinthians em 1x1. Muita gente preocupada com o Gil, né? Ah, pita o árbitro, José Argote, bola rolando. Passou a chegar mais com perigo no gol adversário. Posição legal, Wagner Love vem pra área, bateu pro gol, jogou pra fora. A primeira grande chance do timão aos dois minutos do primeiro tempo. Era o Love e o goleiro... Lá vem o Barracim, passou pelo Manuel, ficou parado olhando. Bola aberta na direita, bravo, cruzou pro segundo pau. A festa tá muito bonita e todo mundo chegou na mesma caravana. Love meteu a letra, um bolão pra ele, Love escorou pra fora. Jogada bem construída pelas faculdades, né? Opa, no mínimo. A cobrança ao Barracim, passou no primeiro pau, passou no segundo pau. A movimentação na frente de Sornosa. Pedrinho aberto o botão, Wagner Love, girou, mandou pro meio, dominou, bateu pro gol. Gol, Cleiton! Gol! Do Corinthians! Cleiton, camisa 25, abre o cave. E o timão vem de novo com o Wagner Love caindo pela ponta esquerda. Fez o cruzamento, opa, que goleio furado bonito. Wagner tentou, rebate Morales. Cruzou pra área, Gil não conseguiu cortar, nem chegou na bola o Barreto. Tirou o Corponatio Gonçalves! Que paulada pro bom! Ela passou à esquerda com perigo, gostou o professor. A zero, Corinthians. Tinha virada de bola, domínio bonito do Pedrinho, tirou onda. Levantou pra área, deu a rua a Barreto. Bola alçada pra área. Quem rebateu foi Júnior Uxu. Subiu o Pedrinho, não achou nada, velho tentou a bicicleta. Ao Barracim, bateu Cássio! Aos 45, veja de novo. Havia o impedimento. Wagner Love com ela, manda pra corrida do Cleiton Carrinho na bola. Foi do Bueno. O jagueiro faz o toque, linda deixada. Cleiton pra Sornosa, na frente. Velocidade. Bola atrasada pra Wagner Love. Puxou pro pé direito, mandou pra fora. Terceira chance, perdida pelo Wagner Love. E se ele guardasse, passaria a ser o maior artilheiro do Corinthians. Barrandegui, ela bate na barreira. Wagner Love tirou. Barrandegui insistiu. Fagner deu o Sornosa, ajeitou. Fagner levantou. Passou pelo Manuel. Passou pelo Gil e foi pra fora. Nem Manuel, nem Gil conseguiram chegar. Jadson vai pra bola, pé direito, ela explode na barreira. Danilo Avelar mete o cruzamento de canhota, subiu. Manuel achou nada. Puxeta pra fora do Pedrinho. O pulmão do Fagner. Fôlego sobrando. Bola pra Jadson. Dominou. Abriu pra Cleiton. Love passava. Bola cumprida pra Barreto. Cássio. O gol tá vazio. Cássio voltou a defender. O jogo já tava parado, hein? É a primeira vez que o Corinthians... Pedrinho. Puxou pra canhota. Jogou pra fora. Tiro de meta pro time de Montevidéu. Carilho. Vai do gol. Bênção rasga pela esquerda. Voltou. Vital. Dominou. Bateu pro gol. Bateu pra fora. O Bravo que ficou sem a bola. Manuel foi pra definir. Barbosa. Bravo. Bateu pro gol. Cássio pega. Foi buscar. Mostrou. Vem cruzamento. Bola no segundo pau. Ozele tentou a cabeçada. Ela sobrou pra Matheus Vital. Abriu. Jadson. Clareou. Pedrinho. Bateu pro gol. Gol. É do Timão. É de Pedrinho pro Corinthians. Aos 40 do segundo tempo.